Alô Gustavo Lima! Vai ser a segunda voz dessa música, Nota de Repúdio. Você quer aprender a segunda voz dessa moda? Eu vou fazer essa segunda voz especialmente para o meu inscrito aqui, Rangel Mercedes. Alô Rangel! Vai especialmente para você essa segunda voz, viu? Galera que quiser aprender, vem comigo! Eu venho a público manifestar minha indignação, Nota de Repúdio para quem não dá valor em um coração. E aí, gente! Sejam todos mais que bem-vindos a esse canal. Para você que chegou agora e ainda não me conhece, eu sou o Rick Costa. E eu estou aqui para passar a segunda voz da música Nota de Repúdio, atendendo a um pedido de um inscrito aqui para vocês, viu? Um abraço a toda a galera inscrita. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve nesse canal, vem aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal e aperte no sininho. E no sininho coloque todas as notificações, porque todos os vídeos novos que eu lançar aqui, nesse canal você vai ser notificado. Primeiro a saber, hein, gente? Galera que está chegando agora também, não se esqueça de participar lá do meu grupo do Telegram. Aqui embaixo na descrição tem lá o link, só você clicar que você vai ser redirecionado para o aplicativo do Telegram e para o meu grupo especial, viu, gente? Vim fazer parte da galera da segunda voz aqui, desse povo maravilhoso que me acompanha nesse canal e está crescendo mais e mais ainda. E divulga aí para a galera, né, gente? Essa segunda voz aí, esse aprendizado, vamos divulgar para todo mundo o que quer aprender a segunda voz. Galera, fique comigo até o finalzinho desse vídeo, porque no final tem presente especial para vocês, que vocês vão gostar demais, viu, gente? Demais mesmo! Galera, eu vou passar para vocês agora a primeira e a segunda voz para poder aguçar ainda mais a sua percepção musical. Esse vídeo é necessário, gente. Vamos estudar, já que estamos aqui para estudar, né? Vamos estudar. Então, escute a primeira e a segunda voz e tente separar elas duas na sua percepção. Escute umas três, quatro vezes só, tá bom? Depois você vai para a segunda voz. Então, vamos lá, gente. Escuta aí. Através desse venham comunicar Que quem eu chamava de amor semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela estava com alguém visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Aô, modão do Gustavo Lima! Essa música dá vontade de dançar, né, gente? Galera, essa música é composição do Thales, Edu Moura, Felipe Viana e Davi Matheus, gente. Boa modão top, hein? Galera, agora o negócio é o seguinte. Chegou aquele momento de você se focar e prestar bastante atenção nesta segunda voz. Essa segunda voz é feita, logicamente, pelo Gustavo Lima, viu, gente? E nessa segunda voz ela é um pouco diferenciada Porque ela não fica somente na segunda voz Ela vai pra terça lá em cima Então no meio da música, de repente, você vê a terça lá em cima Igual o Gustavo Lima gosta de fazer, né, gente? Então vamos lá, presta muito bem atenção neste vídeo E volte várias e várias vezes pra você memorizar cada notinha desta segunda voz Pra facilitar pra vocês aqui, ó Nesse canto tem a numeração aqui do tempo passando Tem uma setinha, se você clicar na setinha Se você tiver no seu celular vai aparecer aqui embaixo Os capítulos E você clica na segunda voz pra poder ir voltando, tá? Se você tiver no seu computador, quando você clicar vai aparecer do seu lado direito Uma lista aqui, ó E você vai clicar na segunda voz Acabou? Tum! Clica de novo Acabou? Tum! Clica de novo, tá bom? Então vamos lá, gente Chegou o momento tão esperado da segunda voz Ouve aí, hein? Através de ti Venho a comunicar Que ninguém me chamava de amor Semana passada Venho a me largar Na noite de ontem fui notificado Eu venho a público manifestar minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Ele está me prejudicado A público manifestar minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Ele está me prejudicado Através de ti Venho a comunicar Que ninguém me chamava de amor Semana passada Venho a me largar Na noite de ontem fui notificado Eu venho a público manifestar minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Ele está me prejudicado A público manifestar minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí da repúdio pra quem não dá valor em um coração E aí, Ranjão Mercedes! Conseguiu memorizar essa segunda voz? Ele que pediu a segunda voz dessa música Se você quiser pedir alguma segunda voz Vem aqui embaixo Nos comentários e coloca lá Rick Costa Eu gostaria de saber a segunda voz da música tal Vai demorar um pouquinho só pra atender o seu pedido Porque são muitos pedidos Mas eu sempre vou estar gravando pra vocês aqui E breve vai ter novidade Galera, o negócio é o seguinte Se você memorizou essa segunda voz Voltou várias e várias vezes Já está craque Você vai fazer a segunda voz pra mim agora Nesse próximo vídeo Faz uma selfie Grava uma selfie Comigo fazendo a primeira voz E você fazendo a segunda voz Assim, na frente da televisão Ou do celular De outro celular E posta lá no history do Instagram E me marca lá Que eu vou repostar a sua postagem Vem aqui embaixo Rickcosta.com.br Que é o endereço aqui embaixo É só me procurar lá no Instagram Que eu vou repostar a sua postagem Sua segunda voz Quero só ver se ficou bom mesmo Eu acredito que sim, tá bom? Então vamos lá, gente Somente a primeira voz E você faz a segunda voz pra mim Bora! Através desse Venho comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor Nenhum coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor Nenhum coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado E aí galera Como é que foi Esse nosso estudo aí Conseguiu fazer Essa segundinha Pra mim ou não? Se ficou mais ou menos Assim Com dúvida Um pouco inseguro Volto no primeiro vídeo Onde tem a primeira E a segunda voz E faz comigo lá Pra você Ficar mais confiante Porque essa segunda voz Minha Mais baixa Um pouquinho Ela vai servir Como guia Pra você Então vai te ajudar A cantar Essa segunda voz Que você acabou de aprender Tá bom? E memoriza bastante E se você chegou Até aqui No finalzinho Desse vídeo Merece um presente Galera Aqui na descrição Embaixo tem o meu site rickcosta.com.br E lá vai ter Você vai clicar lá E vai colocar O seu nome Seu e-mail Vai receber Inteiramente grátis Como forma De agradecimento Vários playbacks Mais Acho que Mais de 200 playbacks Eu não sei quando Que você está assistindo Este vídeo Mas tem muito Playback lá Pra você cantar Pra família Cantar até num show Gente Tem uns playbacks Bem bacanas lá Então não se esqueça De vir aqui na descrição E clicar lá no meu site Tá bom? Pessoal Um beijo no coração De vocês Muito obrigado Se você está indo embora Não está se inscrevendo Não se inscreveu ainda Vem aqui embaixo Aperta lá Pra se inscrever E vamos estudar Olha só Vídeo desse lado Vídeo deste lado É só clicar Em algum dos vídeos E estudar Valeu gente Fique com Deus E até o próximo vídeo Vídeo de vídeo Vídeo de vídeo Vídeo de vídeo